Inaugurada hoje a nova sede da Associação de Pais de Pessoas Especiais. O novo endereço vai garantir mais comodidade e conforto no atendimento a crianças especiais. Veja. O novo endereço fica na rua Saldanha Maria, 190 no centro. Uma grande festa foi organizada para receber os pais e familiares das crianças atendidas na unidade. A APAP funciona há 17 anos e vinha atendendo na antiga sede, que ficava na rua Conselheiro Otaviano. O local ficou pequeno para as atividades. Agora tem capacidade para atender mais de 100 pessoas. Hoje, 208 famílias são atendidas pela APAP, das 8 às 5 da tarde, com trabalho de assistentes sociais, pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro nutricionista, além de musicoterapia, educação física e artes. A Prefeitura de Campos garante o aporte financeiro, que representa 70% dos gastos da entidade, através das Secretarias de Desenvolvimento Humano, Social e de Saúde. A sociedade civil organizada participa com o restante da verba.